Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto e último programa desta temporada do nosso programa Identidade. Eu sou o Anselmo Santos e conto com a presença do professor Eric Vieira para bater um papo com a gente hoje. Professor, é um prazer imenso tê-lo aqui, principalmente para mim que tive a oportunidade de tê-lo como professor e também como orientador de TCC. Então, esse momento é muito especial, é realmente uma honra muito grande. Sim, eu que agradeço, fico muito feliz de participar e para mim também é um momento muito importante, muito especial, principalmente por ter você orientando aqui, apresentando este programa. Obrigado. Se não é isso, é quase isso, né? É verdade, é quase isso. É quase isso. Professor, conta para a gente de onde surgiu esse seu interesse pelo audiovisual. É uma coisa que você traz desde pequeno, um sonho de criança ou depois de algumas experiências aí foi que você foi amadurecendo e então se decidiu, meu, quero fazer audiovisual. Ah, eu acho que, na realidade, a TV, né, quando você diz o audiovisual, sempre foi muito presente na minha vida, porque eu sempre gostei muito de televisão, meu pai era um cara que gostava muito de filmes, era um cinéfilo, né? Então, sempre lá em casa tinha filme, né? Na época, fita VHS, né? Videocassete, o primeiro videocassete que a gente teve lá em casa foi um CCE Duas Cabeças, né? Que antigamente tinha duas, quatro cabeças e tal. Então, a partir daí, era aquela coisa, né? Muito filme invocador, meu pai sempre assistia filmes e hoje eu vejo que eram filmes conceituados, filmes clássicos, né? E, fora isso, tem a questão da TV, né? Eu sempre gostei muito de assistir programas. Na época, eu, moleque, né? Eu vou entregar a minha idade, né? Assistia muito o show da Xuxa, a Caverna do Dragão, aquela coisa toda. Com essa questão do meu pai assistir muitos filmes e tal, e eu sempre assistindo muita televisão, né? Então, eu assistia a Xuxa, a Caverna do Dragão e tal. Sempre achei muito legal. Muitas vezes, a gente andava na rua, antigamente, né? As equipes de filmagem, principalmente de jornalismo, eram equipes grandes. Então, você andava na rua, havia alguém entrevistando aquela câmera, né? Parecia uns cinco pessoas segurando, né? Mas, e tal, entrevistando. Então, sempre chamou muita atenção. E aí, com a chegada do DVD, é que foi uma coisa muito mais interessante. Por quê? Porque, já na fita, a gente pegava na locadora making-off. Making-off de como eram feitas as coisas, né? Pô, como é que era feito tal filme, tal cena e tal? Era a fita. Aí, depois da fita, a gente começou a ver o DVD, os bastidores e tal. Isso foi cada vez mais o quê? E, chamando, dando essa vontade de conhecer, né? Então, mas eu sempre gostei muito por conta disso. O senhor comentou um pouquinho sobre esse seu interesse, né? Pela TV. E o que o senhor tem a nos contar sobre o programa do Ratinho? Fiquei sabendo que você, junto com o professor Mariano, né? Fernando Mariano, tiveram uma relação próxima ali com o programa do Ratinho. Olha, o professor Fernando, ele, na realidade, ele foi de uma... Como ele é mais velho, né? Ele tem uma relação de... Ele fez um ou dois anos... Ele entrou um ou dois anos antes de mim, então a gente acabou não pegando o mesmo período. Mas, sim, foi bem legal. O Ratinho foi pra mim... É pra mim. Uma escola, né? Onde eu aprendi muito, tá? Aprendi muito sobre essa relação de produção executiva, que em uma determinada fase do momento que eu tava lá, comecei a fazer o quê? O balancete ali de quanto cada participante... A gente dava dinheiro ali na hora. Porque quando se participa, ganha, né? Alguma coisa. Então, ó, anunciante e tal. Você começa a ver os custos. Isso me chamou muita atenção. Foi bem legal. Fora que... Uma das coisas que mais eu gostei foi que eu achava que era mentira, né? Que as coisas daqueles casos... Ratinho, ó, né? Ela tem seis filhos de pais com pais diferentes. Agora, no sétimo, ele está pedindo, né? O será que é ou não é? Sabe essas coisas, né? As que eram chamadas. Exatamente. Então, toda essa relação de você conhecer... Primeiro, eu tinha vindo aqui pra São Paulo. Eu sou do interior do Rio. Sou de Volta Redonda, então eu não conhecia São Paulo. Sempre São Paulo, pra mim, meu irmão já morava aqui. São Paulo, pra mim, sempre foi um lugar muito rico. A cidade de São Paulo, pra mim, sempre foi uma coisa muito bacana. E aí, a questão do Ratinho, eu teve... Essa relação foi bem legal, porque São Paulo, pra mim, foi... Sempre foi uma cidade muito rica, né? Então, eu vinha pra cá, passeava, meu irmão morava aqui. Então, a gente ia em lugares que, normalmente, você passeia nas grandes cidades. Então, você fala, pô, bacana. E aí, eu vim pra cá estudar. E nessa, eu fui trabalhar no Ratinho. Ah, aí eu conheci cada lado de São Paulo. Eu vi como São Paulo é grande. Como São Paulo não é só São Paulo, é São Paulo e grande São Paulo. E aí, eu conheci a diversidade. Isso, pra mim, foi... Por isso que eu falo que foi, realmente, uma escola. Eu conheci, além da escola, da faculdade que eu estudei, né? Que você já conhece uma diversidade de pessoas. O Ratinho te proporciona isso. Universidade cultural. Você vai em diversos lugares, vai em diversas pessoas. Você tá lidando ali com um diretor de TV. Você tá lidando com um produtor. Você tá lidando dentro de uma emissora. Com pessoas que têm uma faculdade, que têm um conhecimento. Do nada, você tem que ir buscar um caso em um lugar muito distante. Pessoas humildes. E você tem que saber lidar com isso. Você tem que... É difícil. Não é fácil. Conheço algumas pessoas que desistiram, né? Enquanto eu tava lá. Não, isso não é pra mim. Mas eu falo pra mim. O Ratinho, pra mim, foi e é uma boa escola. Certo? Desde quando a gente iniciava com aquela tarja, né? Que antigamente não tinha tarja. Hoje você ia ver CNN, Globo News, Band News. Aquelas tarjas, né? Fulano de tal caiu de moto e tal, tal, tal. Antigamente não tinha isso. Antigamente era só no Ratinho, né? Aquelas frases que pra você criar, né? Aquelas coisas de brincadeira ali, era difícil. Então, foi pra mim uma escola muito boa. Eu aprendi bastante. Aprendi bastante nessa relação da produção. Aprendi bastante nessa relação de produzir programas diários. De ter uma relação de como você vai gravar. Né? Olha, você tem que gravar. Você vai vir sábado. Vai vir feriado. Sexta-feira a gente apresenta um programa gravado. Então, todo dia você, ao final do programa, você gravava mais alguns pra deixar de gaveta. São coisas que foram bem legais pra mim. Eu aprendi bastante mesmo. O Ratinho foi fera. O programa... Deixa pra lá. O programa a gente não vai falar se é bom ou ruim. Óbvio, né? Mas, pra quem está aí nessa questão de aprender, de quem está começando, ou então de quem quer conhecer, é um programa que eu falo pra vocês. Muito bom pra você aprender. E depois dessas experiências, professor, principalmente com o Ratinho que te deu toda essa visão do por trás das câmeras, do entrevistar, do ao vivo, foi de onde você tirou esse seu objetivo? Quero ser professor ou foi de uma outra experiência? Esse quero ser professor... Olha, eu vou falar pra você uma coisa. Antes de falar de eu quero ser professor, né? Porque pra gente falar de pra onde a gente está hoje, como professor, eu tenho que realmente frisar alguns pontos importantes. O Ratinho, pra mim, foi muito bom. E eu tive também uma outra escola que foi trabalhar na Rádio Cidade. Na 969, eu trabalhava no período da madrugada fazendo Love Songs. Love Songs, Back Again. Os pais de vocês, né? Músicas internacionais. Exatamente, aquela coisa de madrugada. Conte sua história, meia-noite. Tinha tudo isso. Conte a sua história, meia-noite e tal. Olha, a rádio foi antes do Ratinho. A rádio ali, eu trabalhei lá há um ano e meio, quase dois. Ali também foi pra mim, ali foi início de aprendizado na área. Você trabalhar de madrugada na rádio, com quem eu estava, né? Eu tinha dois locutores, né? Porque eu produzia o Vinícius França, que fazia o Love Songs, né? Padrão, excelente jornalista, ganhou já vários prêmios, né? E depois o Marcos Galvão, que eu fazia o Love Songs das 10h à meia-noite. E da meia-noite às 5h, eu fazia o Cidade na Madrugada. Que era um programa de... Era um programa bem divertido. Era, digamos assim... Era um programa de piadas, de contos, de coisas que você... Do dia a dia, que a gente levantava perguntas. Então, era muito legal. A gente lidava muito com ouvintes. Então, botava sempre ouvinte no ar e tal. Era um contrapondo o outro. E sempre com perguntas muito interessantes. Vou dar... Eu achava o bacana, né? Então, uma das perguntas que... Um dos temas que mais... Era cotidiano no nosso programa era sobre sexo. Então, um dos programas era... Onde você fez... Onde você praticou o sexo mais de forma... Ah, na cabine de telefone da palestra. Na primeira vez. Exatamente. Era esse tipo de conversa, né? Então... Desculpa, mas, cara... É engraçado. Aí você punha uma pessoa falando com a outra e tal. Meu, era divertido. E aí, daí... Com esses dois professores. E aí eu tenho que colocar aqui. Porque foram pessoas que realmente mudaram. E me moldaram. Que deram ali pra mim uma base profissional mesmo. Né? Que foi o Vinícius França. E o Marcos Galvão. Certo? Eles eram já locutores de muito tempo. E aí... Dava várias... Várias dicas. Eu lembro quando foi a primeira vez um artista que eu gostava. Esses artistas de moda, né? Aí eu fui lá pedir autógrafo pros caras. Na época não tinha celular. Então você tinha que levar a câmera, tirar foto e tal. Eu me lembro que... Ele tava lá no canto. E ele falou, ó... Não faz mais isso, não. Isso foi... Olha pra você ter uma noção, né? Você aqui, você não... Quando você vira fã, você tira foto da forma... Da forma como eu fui, óbvio. Não custa você falar... Ô, fulano, tira uma foto comigo aqui. Vamos... Não, não custa. Mas a forma como eu cheguei... Eu cheguei como fã. Eu cheguei como produtor. Que eu acabei de produzir um programa. Tava com um convidado ali, né? Então eu entrei em contato com a gravadora e tal. Aquela coisa toda. Cara, vai por mim. Não pode. Tá, tá, tá. Então a partir de pequenos toques... Moldou. Então hoje, por exemplo... A gente... Quando eu tava lá no Ratinho... Aí o Ratinho é a TV. E a TV tem um monte de artista. Então você tromba ali nos corredores, né? No restaurante, não sei o quê. E pergunta se eu tenho uma foto. Se não, não tem. Por quê? Porque ali eu aprendi isso. E hoje eu ainda levo isso. Certo? Então foi bem legal. Então eu tive essa influência aí no rádio. Muito importante. E também na TV. No programa de Ratinho. E essa volta toda que eu tô explicando pra você, pra falar sobre como que eu comecei a dar aula, aí eu falo do período que eu trabalhei na faculdade. Eu trabalhava na faculdade, trabalhava no estúdio da faculdade. Então eu via como que era essa coisa e tal. Larguei a faculdade. Criei uma produtora. Então, nessa época em que eu trabalhava na faculdade, pô, legal, bacana, é um mercado e tal. Legal, é uma possibilidade. E eu gostava. Você lidava com alunos, você lidava com projetos. E isso é uma coisa que sempre acendeu essa chama, né? Quando você fala assim de professor, de faculdade. O legal é que você lidar com projetuar. Então, a gente fala aqui, né? Se é isso, não é quase isso. Primeiro palco. É diário de produção. É aqui o Identidade, sabe? São vários programas que a gente vai fazendo. Uma diversidade. E que o jovem sempre traz uma novidade pra gente, né? Então, isso é bom que a gente não fique velho, né? A gente não envelhece, né? Então, tem toda uma coisa que a gente acaba não envelhecendo justamente. Então, aí, com a produtora, eu comecei a ter que contratar pessoas. E numa dessas daí, eu já tinha feito uma pós-graduação no SENAC, na criação de imagens e sons meios eletrônicos, onde a Cristine Melo foi, era coordenadora do curso, tinha ali o Arlindo Machado, tinha o professor Fera. Foi bem legal. Mas eu estudei, pá, e fiquei só trabalhando, só produzindo. Aí, tinha um escritório lá em Guarulhos, e eu moro em São Bernardo. E, muitas vezes, pra fugir do trânsito, eu deixava as coisas e saía do escritório oito e meia, nove horas da noite, pra não pegar menos trânsito. E aí, um dos meninos falou comigo, o Diego, o Diego Andrade, o nome dele, falou, ô, Eric, carioca, né? Lá é carioca. Ô, carioca, pô, na faculdade que eu tô estudando, tá precisando de um professor assim, 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 você não quer e tal. Eu falei, pô, Diego, não sei, cara. Bom, resumindo, fui lá, conversei com o coordenador, achei interessante, né? Foi, pô, bacana. Aí, achei interessante, fui lá, conversei com o coordenador, entrei, né, pegando a aula até as nove horas, e dali ia pra casa. Então, beleza. Fazia meu horário no escritório, ali na produtora, até umas seis e quinze. Sete horas tava na faculdade, pronto, foi bem legal. E comecei ali. Dali, dali, não parou mais. Graças a Deus, tem sido cada vez mais um desafio, cada vez mais tem sido algo muito bacana, né? Tem sido uma coisa, igual eu falei mesmo, eu acho essa questão da juventude, de aprender, que a gente aprende, né? As tecnologias passam, os formatos, né, de produção, o formato de exibição, né? Hoje a gente tem até o TikTok, né? Que é, uau, uma coisa diferenciada, como que é feito. Então, assim, e quem traz isso pra nós são vocês, jovens, né? Então, a partir daí, eu fui, continuei trabalhando com a produtora e dando aula. E um dos momentos, pra mim, que foi muito legal, foi quando eu fui trabalhar na metodista. Porque eu fui aluno da metodista. Eu me formei pela Universidade Metodista de São Paulo. E aí, eu acabei trabalhando lá também, né? Teve um professor que eu conhecia, ele foi cobrir, foi fazer Olimpíadas, e aí, o coordenador me ligou, Eric, tá, não sei o que, você não quer? Então, aí eu falo pra você, é legal, é muito legal você se formar numa faculdade, anos depois, você voltar como professor, isso é bem bacana. e no andar da coisa, né, hoje eu tô trabalhando aqui na FAPCOM, o que é pra mim algo muito, muito diferente dos outros lugares onde eu já trabalhei, né? Então, aqui é algo onde a gente tem uma liberdade, uma possibilidade, onde vocês, alunos, são bem diferentes de todos os outros que, lugares que eu, que eu já passei. aqui dentro, tem um grupo FAPCOMiano, né, aquela coisa, FAPS e tal, então, é bem isso, é bem, é bem, é bem legal, e aí, essa coisa junta, traz sempre essa relação da juventude, né, de manter e tal, então, foi um pouco daí que eu comecei com essa história de professor e tal, de estar hoje também colecionando aqui. E conta pra gente, professor, como que é se dividir nessas três funções aí, professor, empreendedor e também patrocinador, né, empresário do filho aí, que se aventura com alguns vídeos, né, para o YouTube. Conta pra gente. É, o patrocinador não tem como não ser, né, porque, afinal de contas, tá aqui, fica a dica, né, arroba Vinicraft12, curtam o canal, compartilhem e deixem seu like lá. É isso aí. Não, então, o meu filho é, a minha esposa também, ela é da área de comunicação, minha esposa, ela é jornalista, ela é professor professora também, ela tá na aula no curso de jornalismo da ECA, né, ECA é uma escola de comunicação e artes lá na USP, ela é professora lá, e eu professor também na Fapcom, e trabalhamos juntos aí em produções de vídeo e tal, pô, um leque não tem como não ser, né, patrocinado por isso, né, então a gente brinca bastante, é o momento em que ele sempre tá produzindo os canais, então é algo que diferencia muito, quando um professor chega e fala pra ele assim, Vinícius, faz um vídeo, o dever de casa, agora com essa coisa da pandemia, a gente tem que ser online, né, então os professores, façam um vídeo explicando tal coisa, aí não dá outra, né, aí vai o pai, monta um cenário e tal, faz todo, né, treina o menino, explica tudo, aí já viu, naquela mega produção, né, que quando o professor dele vê, nossa, mas esse menino é um cineasta, não, sim, não, e o legal é que, pai, faz assim, faz os planos assim, faz umas imagens assim, aí eu, né, olho pra ele e falo, pô, moleque, fica na tua, eu sei falar, vem me dirigir, aqui sou eu, né, exatamente, vem me dirigir, pô, que história é essa, então é legal, é, e aí você perguntou sobre dividir isso, né, como a gente trabalha, ah, cara, é uma situação, principalmente nesse, nesse cenário de pandemia, né, professor, porque, é, tenho certeza que te possibilitou ter mais momentos com o seu filho, né, produzir mais com ele, né, então meio que mudou, né, não só nesse seu contato para com, é, esse seu pequeno, mas também com os alunos, já que você não tem mais essas aulas presenciais, o que é muito doído, particularmente, porque as suas aulas são muito práticas, e são legais por isso, né, por ter, por fazer jus à o, aquela velha frase, luz, câmera e ação, e por ter o senhor como professor, que tenho certeza que é o Alex. Não, eu, eu, eu acho, você falou uma coisa que é bem, bem, bem bacana, porque realmente, né, a gente que dá, essa história de dar aula, remotamente é, é uma novidade, mas foi bem, é, bem difícil, é, você lidar com essa questão remota, mas também desafiadora, né, e, e é o que você falou, no prático você vê, você tem um carinho, você tem toda essa questão que a gente falou, de apertar, abraçar um aluno, aluno, de repente você chega, tá meio triste, ah, professor, não sei o que, calma, respira, olha, que a gente, a gente quando é jovem, a gente quer tudo muito rápido, aí você fala, calma, as coisas tem tempo, e o tempo, a gente, muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente não percebe, que o tempo é o bem mais precioso, é o de maior valor que nós temos, né, e a pandemia veio justamente para, mostrar isso, então, eu tinha uma rotina, e o negócio falou, três, vou colocar duas questões profissionais, e uma questão familiar, então, eu saia de casa, seis e meia da manhã, chegava, dez, onze, essas coisas, né, então, de segunda a sexta, realmente era muito corrido, aí sábado você está cansado, você quer descansar, então, não dá tanto valor assim, não é que dá valor, você não consegue apreciar tanto assim, a família, com a pandemia, justamente, essas questões mudaram, além da pandemia, de tudo que a pandemia trouxe, as perdas de amigos, de familiares, aí que você fala, pô, deixei de ir, de repente, na casa de um amigo, deixei de ir na casa de um parente, aonde, hoje já não está mais aqui, você marca, não, vamos fazer tal coisa, né, eu brinco muito com o esquema carioca, ah, vamos fazer tal coisa, mas nunca faz, e a gente acaba muito no dia a dia, tendo essas escravações, e a pandemia veio, e justamente mostrou isso, então, sim, a partir de um tempo, de algumas perdas que eu tive aí, eu falo para você, muitas coisas, eu percebo o valor, principalmente, de algo que eu tinha esquecido, do quão importante é, que é o tempo, e a gente, eu tenho hoje, tentado dividir melhor, certo, priorizado, priorizado, de repente, alguns trabalhos mais interessantes, e, que aí, essa seja mais bacana, e tem essa questão de dar aula, que para mim, olha, é algo, como fico muito feliz, de você falar, não, professor e tal, porque eu gosto tanto, você não faz ideia, do quão divertido é, você ver, né, vocês, andarem assim, sabe, começarem a andar com, com as próprias pernas, fazer as coisas, quando você não é pai, tudo é muito, ah, que besteira, você não se emociona, mas quando você é pai, você vê o menininho andando, andando e caindo, de repente, vai, cai, aí, do nada, você começa a andar sozinho, do nada, ele está andando de bicicleta, morto, e quase fazendo exército, né, da mesma forma, dando aula, tem isso, a gente pega, muitas vezes, e vê, ah, como é que faz, não sabe pegar na câmera, nem nada, e, no fim, sai, está trabalhando, fico muito feliz, quando, quando vejo vocês aí, ó, você apresentando, bicho, entendeu, de vez em quando, acompanho lá, o Murilão, o pessoal do, do teu grupo, vejo lá, ah, vou fazer uma coisa, eu fico muito feliz com, com, com isso, entendeu, não, não só, com vocês, ah, porque meus, foram meus orientados, não, eu fico muito feliz, porque, além de dar aula, hoje as redes sociais estão aí, né, os alunos vão, viram nossos amigos, né, de rede social, tal, eu fico muito feliz com isso, isso, para mim, é muito bacana, gosto muito. Eu tenho certeza que, esse prazer é, é todo nosso também, viu, professor, justamente por tê-lo como nosso professor, e por também ser, esse pai, né, que está ali cuidando, é, observando, é, e tendo todo esse cuidado, para que a gente consiga desenvolver, né, com facilidade, e comece a produzir, que é realmente o que, o que mais importa. Professor, quero te agradecer, por essa oportunidade, realmente foi, foi e é, uma honra tê-lo aqui hoje, é, você quer deixar mais algum recado? Não, eu só quero dizer mais uma vez, que a honra é minha, eu fico muito feliz de estar aqui, para ver justamente aquilo que a gente falou, né, você que não está, chegou sem saber andar de bicicleta, que está aí, agora pilotando uma moto, né, pilotando um programa, apresentando, olha que maneiro, cara, olha que legal, bicho, isso é sensacional, entendeu? E, mais uma vez, junto de você, né, como você, como exemplo, tem todos os outros alunos, e aí eu acho que, posso falar até, de forma, como, do professor, da instituição, que a nossa instituição, é uma, uma questão, que tem essa relação humana, né, não é um número, é, um presente ali, é um número, né, não é um número, é justamente uma pessoa, que está presente, né, então, a gente tem sim, essa alegria de ver vocês andando, pô, muito, muito contente, cara, de participar, obrigado, estou achando que foi até rápido, pô, eu já tinha me preparado, falei, nossa, daqui a pouco eu vou ter que falar, meu, falta cinco minutos, eu vou ter que ir embora, não sei, já estão lá, cortando, aí o senhor, analisar isso aí, num switch, era aí, ó, é que a gente também preza pelo seu tempo, né, pensa no próximo, pensa no outro, pensa em você, professor? Pô, legal, não, legal, cara, pô, só quero aí agradecer mesmo a, a você, a toda a produção, fico muito feliz de participar, pra mim, mais uma vez, é uma honra bem grande, é um privilégio estar aqui, um privilégio estar nessa instituição, um privilégio ter vocês como, né, alunos, como, é muito bacana, feliz, e mais uma vez, parabéns pra você como apresentador aí, cara. E qual que é o nosso canal? O canal do nosso jovem cineasta? Ah, rapaz, o novo, o melhor canal do mundo, Vinicraft, arroba, é Vinicraft 12, Vinicraft 12, um menino bonito, sabe, puxou bem a mãe, né, e o pai também, né, a beleza puxou a mãe. O galã. Olha, esse sentimento de gratidão, é um sentimento, é um sentimento meu também, que eu, que eu compartilho, é um sentimento de gratidão pela FAPCOM, então, já vou aproveitar, já que é o nosso, é, quarto e último programa da temporada, então, muito obrigado, FAPCOM, por essa oportunidade, muito obrigado também pelo corpo docente que vocês montaram, são excelentes profissionais, a começar aí, do nosso professor, e querido amigo Eric Vieira, realmente, a gente se sente acolhido naquele ambiente ali acadêmico, com muita cobrança, sim, porque eles esperam sempre o nosso melhor, cobram o nosso melhor, mas é algo muito divertido, é algo muito prazeroso, e muito familiar, tem esse sentimento. pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam, todos esses quatro episódios, a gente agradece demais, não esqueça de deixar aí o seu like, se você gostou, ou se você não gostou também, não te custa nada, não esqueça de compartilhar, para que alguém que tem interesse de cursar aí, algum curso na área da comunicação, veja, e quem sabe, se identificar, faça também a sua matrícula. Não se esqueça de se inscrever, e até a próxima. Até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau, professor.